O traje Nós queremos é mais No ato da cidade até a beira do cais Mais do que um bom bronzeado Nós queremos estar do seu lado Nós estamos entrando sem óleo e nem creme Precisando a gente se espreme Trazendo a farofa e a galinha Levando também a vitória Separe o lugar nessa areia Nós vamos chacolhar a sua teia Vão! 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 Fala praia Fala praia Fala praia Fala praia Agora se você vai se incomodar Então é melhor se mudar Não adianta nem me desprezar Se a gente acostumar a gente vai ficar A gente tá querendo variar E a sua praia me vem acalhar Não precisa ficar nervoso Pode ser que você ache gostoso Ficar em companhia tão saudável Pode até lhe ser bastante recomendável A gente pode te provocar Não tem amigo, não vai machucar Estuda a sua laia Ou foge da raia Sai da tocaia Pula na praia Agora Vai sobreviva de sua praia Estuda a sua laia Ou foge da raia Sai da tocaia Pula na praia Vai sobreviva de sua praia Sua praia Vai sobreviva de sua praia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.